Boa noite a todos, é um enorme prazer e uma honra ter o professor doutor Felipe Moreira Andrade, um excelente professor de anatomia, tivemos a grata satisfação, é um egresso da Universidade Federal Fluminense, um grande cirurgião, cirurgião torácico, foi nosso aluno, foi nosso monitor, toda a faculdade, fez cirurgia geral, cirurgia torácica, tive o prazer de participar da construção da sua formação no mestrado e doutorado, então, professor da Universidade Federal de Viçosa e da Unifagoc, tá certo, professor? Então, hoje a nossa atividade é mais um episódio do Anatomy Tienhaus, é o 14º episódio, hoje, vísceras cervicais, anatomia das vísceras cervicais, pulmão e pleuras, sob a ótica da cirurgia torácica, então, sobre a voz e a experiência do especialista. Então, o que é mais importante? Eu, na lista, sou suspeito de falar que tudo é importante, mas assim, para cada especialidade tem seu valor e sua expressão. Muito bem, professor Felipe, o senhor tem aí a palavra, eu vou fechar o microfone aqui, a câmera, para o senhor nos dar o prazer, nos brindar com essa brilhante aula que tenho certeza que será. Muito obrigado pela sua participação. Então, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria só de destacar esse símbolo aqui da morfologia da UF. Eu participei do desenvolvimento desse símbolo aqui, lindo, muito bonito, deve ter sido desenvolvido em 2002, 2003, talvez. é muito bonito, é uma marca da identidade, fornece identidade para todos nós que somos egressos da morfologia, da anatomia da UF. O meu primeiro concurso para professor de uma universidade pública foi para professor de anatomia da Universidade Federal Fluminense, porém, no campus Nova Friburgo. E, para mim, é um orgulho enorme falar da UF, em especial a anatomia. Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo o Márcio, o convite do Márcio, né, o Márcio Babinski, que foi meu, participou da minha orientação no mestrado, no doutorado, me ajudou muito, né, principalmente no mestrado, sem o Márcio. Eu não teria conseguido fazer o mestrado, né, no doutorado eu já estava um pouco mais, é, um pouco mais esperto, vamos dizer assim, e o Márcio também me ajudou no doutorado. destaco a presença do professor Mauro, que me ajudou em vários momentos, é professor da anatomia veterinária, e me ajudou no doutorado, foi da minha banca de doutorado. Então, meu agradecimento especial a ambos, ao professor Rodrigo Mota, que não sei se está participando hoje, mas o meu agradecimento, reconhecimento, é o meu querido amigo Daniel, urologista, que está despontando como um dos maiores uro-oncologistas do Brasil, sem dúvida nenhuma, realizando algumas cirurgias inéditas em Minas Gerais. Então, eu agradeço a essas pessoas, cada um me ajudou de uma forma diferente, porque eu acredito que o agradecimento, a gratidão, melhor dizendo, né, a gratidão é uma das qualidades mais relevantes e, ao mesmo tempo, mais raras nas pessoas. Então, quem está aqui hoje, em especial o Márcio, o Mauro, o Daniel, e ao professor Rodrigo também, a minha gratidão a vocês, não pode ser traduzida em palavras. Eu optei por falar de vísceras cervicais e pulmão e pleura, dando uma abordagem um pouco mais voltada para a cirurgia. É óbvio que nós vamos falar de anatomia, a anatomia é todo o alicerce da medicina, em especial nas áreas cirúrgicas, a anatomia são os pilares. Eu vou falar de anatomia, é claro, mas foi uma escolha minha, eu poderia falar exclusivamente de anatomia, como eu falo, dou aulas de anatomia, mas para o nosso encontro de hoje, eu optei por falar da anatomia, mas dar mais ênfase à parte cirúrgica. Então, eu não vou explorar a anatomia tão profundamente. Eu parti do pressuposto que as pessoas que estão aqui hoje já têm um grande conhecimento, como alguns que foram até meus professores, ou um conhecimento já razoável, como alguns alunos, de anatomia, a partir disso eu vou explorar um pouquinho mais a parte cirúrgica. Então, vamos começar falando da traqueia, um órgão das vias aéreas, que ela se inicia a partir da borda inferior da cartilagem cricóide. Em um adulto jovem, a cartilagem cricóide fica no nível da sexta vértebra cervical. Entretanto, isso é um pouquinho variável ao longo da vida, desde a infância até a senilidade, quando a gente fica velhinho, a traqueia vai progressivamente se tornando cada vez mais torácica. O velhinho, ele vai fazendo uma cifose natural, com o processo de envelhecimento, e a traqueia vai descendo, ela vai ficando mais torácica do que cervical. a carina, que é o final da traqueia, fica aproximadamente no nível de T4, T5, a traqueia de um homem tem por volta de 12 a 13 centímetros, um homem adulto, em média, uma mulher por volta de 10,5, 11 centímetros. possui 15 a 20 anéis, entretanto, o número de anéis não tem uma importância cirúrgica. O que tem importância é o comprimento da traqueia. Então, aqui só exemplificando, a parte anterior da cricóide, a parte posterior da cricóide, nível da vértebra C6. Lembrando que isso pode ser um pouco variável, de acordo com a posição do pescoço, a idade do paciente, isso não é uma regra absoluta. Na seção transversal da traqueia, só relembrando, toda a parte anterolateral da traqueia, tem os anéis cartilaginosos, a parte posterior formada por uma musculatura lisa, fibras elásticas, colágeno, e a traqueia, em sua parede posterior, ela fica em íntimo contato com a parede anterior do esôfago. Aqui estaria a musculatura do esôfago. Nós vamos ver a importância disso cirurgicamente. A traqueia é envolvida pela lâmina visceral da fáscia pré-traqueal, fáscia a qual desce até o mediastino, se perde no mediastino, junto à gordura mediastinal, junto ao pericárdio. Daí a importância de infecções no pescoço poderem, infecções purulentas no pescoço, poderem progredir até o mediastino, levando a uma mediastinite, uma doença extremamente grave, índice de mortalidade de 60%, 70%. E a fáscia pré-traqueal, nós a utilizamos quando estamos operando o pescoço, em especial, manipulando a via aérea. A vascularização da traqueia é de extrema importância, por ser um órgão essencialmente cartilaginoso, não é exclusivamente cartilaginoso, mas é muito cartilaginoso, a gente sabe que a cartilagem não é um tecido tão bem irrigado, possui um metabolismo mais baixo. Dessa maneira, qualquer tipo de lesão na traqueia, lesão traqueal, o processo cicatricial, consequentemente, é um processo muito lento. E a traqueia já não é um órgão extremamente vascularizado. Caso nós diminuamos, venhamos a diminuir o nível de vascularização da traqueia, a cicatrização ficará mais prejudicada. A vascularização da traqueia, ela entra na traqueia, entra no órgão a partir das suas paredes laterais, então eu posso dissecar a parede anterior da traqueia, desde a cartilagem cricóide até a carina, deixar a traqueia limpinha na sua parede anterior. Posso fazer o mesmo na sua parede posterior, mas se eu fizer uma dissecção anatômica, limpa, na parede lateral da traqueia, eu sei que eu vou estar desvascularizando esse órgão. A traqueia possui a sua vascularização arterial proveniente, principalmente, das artérias tireoideas inferiores, entretanto, qualquer artéria que passe próximo à traqueia, pode levar à irrigação para o órgão. Aqui, tireoide inferior, que nós estamos vendo que é essa artéria aqui, proveniente do tronco tireocervical, um ramo da artéria subclávia. A artéria tireoide inferior passa posteriormente à veia jugular interna, carótida comum, para chegar até a glândula tireoide e inerva a traqueia também. Então, a gente vê a traqueia, para chegar à traqueia, depois de ultrapassar os planos de pele, subcutâneo, afastar a musculatura infraioide, lembrando que na linha mediana não existe platismo, de uma maneira geral, a maioria das pessoas não tem platismo na linha mediana. Eu ultrapasso aqui, para chegar à traqueia, eu ultrapasso a glândula tireoide, algumas veias que irrigam tireoide, tecido peritraqueal provenientes da veia bracocefálica. Uma vista lateral, esse slide tem importância para alguns tipos de cirurgia. Aqui, essa vista lateral, eu chamo a atenção, primeiro, para a relação íntima da traqueia com o esôfago, a parede anterior do esôfago fica colada à parede posterior da traqueia. O nervo laríngeo recorrente passa no sulco traqueoesofágico. E a artéria tireoide inferior, em geral, ela se divide em dois ou três ramos, envolvendo o nervo laríngeo recorrente. Então, quando estamos ou operando o esôfago, que a gente faz essa manobra, o esôfago cervical, a gente afasta a tireoide, ou operando a tireoide até, ao manipular a artéria tireoide inferior, muitas vezes a gente precisa ligar essa artéria, muito cuidado com o nervo laríngeo recorrente. Essa artéria tireoide inferior envolve o nervo. Aqui o nervo laríngeo superior, artéria tireoide superior, seccionada. E aqui, só ressaltando mais uma vez, relação da parede posterior da traqueia com o esôfago. O esôfago, ele se inicia a partir da faringe, é uma continuação do trato digestório a partir da faringe, e o esôfago se inicia aproximadamente no nível da cartilagem cricoide, onde tem a sua primeira constrição, o esfíncter esofagiano superior, que tem que se relaxar para que possa ocorrer a deglutição. No início do esôfago, a gente tem algumas fibras de musculatura estriada esquelética, conforme vamos descendo em direção ao tórax e abdômen, o esôfago vai se tornando um tubo muscular de apenas músculo liso. O conhecimento da traqueia é essencial para a gente fazer diversos tipos de procedimento como uma traqueostomia, uma anatomia difícil, com essa paciente, uma paciente de terapia intensiva, um procedimento que eu não considero que seja um procedimento complexo, não. Eu diria que é um procedimento até simples, entretanto é um procedimento perigoso. Traqueostomia mata, traqueostomia é acesso cirúrgico, acesso avançado à via aérea. E quando estamos manipulando a via aérea, mesmo que seja um procedimento cirúrgico considerado relativamente simples, pode ser simples, tecnicamente, mas é perigoso. Então, fazemos traqueostomia desde um paciente obesa, de uma anatomia difícil, até um paciente recém-nascido, com anatomia super delicada. Esse garotinho aqui, ele era um pouco maior do que a minha mão. o conhecimento da anatomia vai permitir que façamos procedimentos evitando entrarem em planos anatômicos inadequados, como foi o caso dessa paciente aqui. Foi realizada uma traqueostomia em outro serviço, em que não foi respeitada a anatomia do paciente, então, houve uma necrose de tecido, infecção, necrose, e evoluiu posteriormente com uma estenose traqueal, completamente diferente de uma traqueostomia, que é o orifício, o traqueostoma, comparando-se com a cânula de traqueostomia, aqui a gente vê uma traqueostomia cirúrgica anatomicamente adequada. A própria cânula de traqueostomia nem esconde o orifício. O objetivo, claro, o objetivo estético não é o mais importante, claro, mas se for possível esteticamente ficar bom, é melhor. Mas, independente da parte estética, uma traqueostomia bem feita, limpa, sem infecção, sem necrose, a chance de ter alguma complicação futura é muito menor. Aqui eu vou destacar a relação da traqueia, estamos olhando por dentro de um tubo orotraqueal e vamos ver uma traqueostomia realizada por punção. A gente faz uma punção na traqueia e vai dilatando aos poucos até que a gente consiga introduzir uma cânula de traqueostomia. E aí nós vamos ver aqui a parede posterior da traqueia, olha a agulha entrando, o risco que é a gente lesar a parede posterior da traqueia e consequentemente fazer uma lesão do esôfago. então entram instrumentos em que nós vamos dilatando o órgão, uma dilatação, lembrar que a parede anterior da traqueia ela não recebe vascularização importante, então sangra pouco, a gente vai dilatando e se a gente não tomar cuidado ou for muito agressivo a gente pode lesar a parede posterior da traqueia consequente uma lesão de esôfago que é um tipo de lesão extremamente grave que é a introdução da cânula. Acho que o vídeo está conseguindo passar para todo mundo aí, Márcio, qualquer coisa você me fala, a gente repete o vídeo. Tá ok. Aqui é um procedimento de cricotomia. Eu abri a membrana cricotireóide um procedimento, isso aqui é um procedimento demonstrativo introduzir a cânula. A cricotomia em que nós abrimos a membrana cricotireóide é um procedimento mais rápido muito mais simples do que uma traqueostomia. Por isso a cricotomia é o procedimento de eleição para um acesso cirúrgico à via aérea em situações de urgência e emergência. Esse paciente aqui, um paciente muito interessante, é um policial militar que fez uma uma lesão no pescoço como nós estamos vendo aqui. Notem que começa uma escoriação, um arranhão, uma lesão profunda e parou por aqui. Com uma esmerilhadeira, esmerilhadeira o pessoal chama de maquita, é um instrumento que você pega na mão, tem um disco que roda em alta velocidade e esse disco ele funciona como uma serra. A gente pode serrar madeira, no caso, esse paciente ele estava serrando uma viga de aço. O disco quebrou, foi no pescoço dele. Esse paciente teve uma lesão de cartilagem tireoide, cricoide, traqueia, esôfago e veia jugular interna esquerda. Chegou ao pronto socorro em insuficiência respiratória, bradicárdico, o colega estava tentando entubá-lo pela boca, uma entubação tradicional. não era possível porque ele tinha uma destruição da via aérea, então eu palpei a via aérea dele pela ferida traumática, não dava para ver nada, não dava para ver, identificar as estruturas, porque os tecidos estavam destruídos e tinha bastante sangue, mas dava para sentir com o dedo. Então, quando eu senti a traqueia com a mão esquerda, com a mão direita ou um bisturi, eu abri a traqueia e introduzi o dedo. Então, meu dedo estava na via aérea do paciente. Nesse momento, esse paciente estava com a frequência cardíaca de 20, ele estava, ia entrar em assistulí. O meu dedo da mão esquerda na via aérea do paciente, eu peguei um tubo e deslizei sobre o meu dedo, o tubo entrou pela via aérea desse paciente, ele foi ventilado com oxigênio a 100%, recuperou a parte hemodinâmica, foi levado ao centro cirúrgico, corrigido todas as lesões e a laringe, a cartilagem tireoide desse paciente foi destruída, não tinha como ser reconstruída, utilizando a própria cartilagem tireoide, então eu optei por retirar uma cartilagem da costela, moldar, com bisturi mesmo, a gente molda e fazer um enxerto de cartilagem costal na laringe, resseca-se a parte anterior da cricoide, corrige a traqueia, o esôfago, a veja o guló interno, deixa com uma prótese traqueal e pronto, tá bom. Esse paciente, um caso muito curioso, era um senhor de aproximadamente, acho que ele tinha 63 anos, se não me engano, é um caso curioso, ele estava na casa de uma moça, na hora do almoço, uma moça jovem, de 25 anos, e o marido da moça resolveu ir almoçar em casa nesse dia, ele nunca ia almoçar em casa. Chegou, estava esse senhor lá com a esposa do rapaz e o rapaz achou por bem dar um tiro no pescoço dele. Então, aqui está o orifício do projeto de arma de fogo, o paciente chegou estável hemodinamicamente, ventilando adequadamente, então foi possível levar para a tomografia, a gente fez uma tomografia, ele teve uma lesão do processo transverso de C5 e se vocês lembrarem, pelo processo transverso de C5 passa uma artéria calibrosa, uma artéria muito importante que é a artéria vertebral, destruiu a artéria vertebral dele. Então, ele tinha um sangramento junto à coluna e eu não sei o que ele tinha de lesão nesse trajeto. Foi operado, nós operamos esse moço, esse senhor deve ter um ano mais ou menos, então aqui para a gente se localizar a laringe do paciente estaria aqui, a traqueia se continuando, nós não estamos vendo, só estaria nessa região, o nariz do paciente estaria mais ou menos aqui, onde eu estou passando o apontador laser, o tórax do paciente aqui no apontador, reparado com uma fita cardíaca está a carótida comum do paciente. e aqui o orifício do projeto de arma de fogo aqui penetrou a faringe do paciente, então foi mais alto do que o esôfago, penetrou a faringe, o projeto estava solto aqui, eu senti com o dedo, sangrando um pouco, sangrando um pouco em volta do projeto, não parava de sangrar. aqui estou introduzindo uma kelly pelo orifício, claro que eu não estou forçando, a ponta da kelly está bem superficial aqui, a artéria carótida comum reparada, eu não sabia se havia uma lesão de carótida, agora nesse momento durante a cirurgia eu percebi que não tinha, mas passou realmente a um centímetro da carótida. e quando a gente retira esse projétil que já estava sangrando, aí que sangra mais ainda. Sangue proveniente da artéria vertebral. Como a dissecção da artéria vertebral eu precisaria ir lá na subclávia desse paciente, eu não tinha esse tempo, o paciente ia morrer antes, se eu fosse dissecar a artéria vertebral, eu optei por pegar a cera de osso que é um material cirúrgico, ele parece, para quem não conhece, cera de osso, Babins, que é especialista nessa parte, a cera de osso ela parece uma massinha de modelar, que criança brinca, vamos dizer assim, ela é estéreo, claro, para ser usada cirurgicamente, então eu introduzi a cera de osso pelo orifício até na coluna desse paciente, e aí introduzi mais e mais e mais e mais e mais até ocluir completamente o orifício e cessou a hemorragia. Um risco que havia seria esse paciente evoluir com um acidente vascular encefálico por uma interrupção do fluxo da artéria vertebral do lado esquerdo. Entretanto, isso não ocorreu, certamente esse paciente tinha um polígono de Willis que conseguiu suprir o lado esquerdo dele. A única sequela que ele teve foi uma sequela neurológica por lesão de nervo C5. Então, ele teve uma perda de força importante no deltoide e uma perda de sensibilidade no dermátomo correspondente a C5. Então, a gente vê que o conhecimento da anatomia permite a gente desde fazer a cirurgia com segurança, eu conheço essa região, se eu sei anatomia, eu conheço essa região, eu tenho que ter habilidade cirúrgica para atuar rapidamente, mas só a anatomia me dá segurança de manipular, eu consigo prever uma possível complicação com acidente vascular encefálico, consigo entender por que esse acidente vascular encefálico não ocorreu, por ele ter um polígono de um íris bom, e consigo entender a sequela neurológica que ele teve, porque ele destruiu a parte lateral de C5, o processo transverso de C5, certamente pegou o nervo espinhal C5. Esse paciente aqui foi um paciente dramático também, é um paciente que tinha uma uma doença psiquiátrica e com uma faca de cozinha, essas facas que tem uma serrinha de cortar pão mesmo, tentou, foi uma tentativa de autoextermínio, então ele fez uma ferida cervical, pele, subbutânio, platisma, um pouquinho da musculatura infraiódia e chegou no setor de emergência dessa maneira, ele fez uma lesão de via aérea, entretanto, ele está, todo esse movimento que nós estamos vendo aqui, que ele faz com o pescoço, é tosse, ele está tossindo, se ele está tossindo é porque o ar entra e o ar sai, se o ar entra e o ar sai, eu sei que ele tem uma via aérea pérvia, a via o ar está passando, então eu consigo ficar um pouco mais tranquilo porque eu terei tempo de levar o centro cirúrgico, fazer uma intubação pelo pescoço e corrigir cirurgicamente, não é um paciente extremo como aquele paciente da lesão por maquita, que estava morrendo no setor de emergência. Um outro tipo de lesão da via aérea, eu gostaria que vocês notassem o desespero desse paciente, a sensação de morte iminente, esse paciente está falando eu vou morrer, eu vou morrer, é um paciente que havia ficado entubado no setor de terapia intensiva, chegou a fazer traqueostomia, recebeu alta da terapia intensiva, foi para casa, mas por ele ter ficado entubado, o tubo orotraqueal no seu cuff, no seu balonete, comprime a mucosa da traqueia e quando essa compressão tem uma pressão acima da pressão lá no capilar da mucosa da traqueia, o sangue não consegue chegar na mucosa. Se o sangue não consegue chegar à mucosa da traqueia, aquela mucosa vai ficando isquêmica, fica isquêmica, isquêmica até que necrosa. posteriormente, esse paciente foi estubado, aquela mucosa cicatrizou. Quando cicatriza, cicatriza fechando, formando uma estenose de traqueia. Então, esse paciente tem uma obstrução de via aérea, olha a tiragem supra-external dele, olha o desespero, ele falando que vai morrer. Então, nós preparando, estamos preparando o paciente para realizar um procedimento que é uma manipulação invasiva e agressiva da via aérea com um instrumental de broncoscopia rígida. O professor Daniel, apesar de ser urologista, está acostumado com esse procedimento, participou de muitas broncoscopias rígidas. Ele também faz procedimentos endoscópicos, só que urológicos, né? então nós vamos ver a estenose traqueal, o estreitamento da traqueia desse paciente. Olha aqui a estenose. Vamos ultrapassar a estenose dilatando-a e aí a gente chega na via aérea normal, de calibre normal. Então a gente faz uma dilatação, alivia o sofrimento do paciente e posteriormente faremos o tratamento definitivo que no caso desse paciente foi uma cirurgia na traqueia. Esse paciente aqui é um paciente muito interessante também. Eu operei um domingo à noite, um paciente que recebeu uma vítima de um ferimento por arma branca uma facada exatamente no meio do pescoço. Essa ferida aqui tem aproximadamente dois centímetros, dois centímetros e meio. Entretanto foi uma ferida, foi um golpe, um golpe tão forte com a faca que durante a cirurgia esse paciente chegou tossindo e quando ele tossia borbulhava ar aqui pela ferida cervical. Dava bolhas, a gente estava vendo sangue, mas formava bolha de ar. ou seja, tinha escape aéreo quando ele tossia. Isso faz o diagnóstico para mim de uma ferida traumática da via aérea. No caso, esse paciente foi a traqueia. Mas o golpe da arma branca foi tão forte que essa arma branca ultrapassou a parede anterior da traqueia, parede posterior da traqueia, esôfago e parou na coluna. Então, durante a cirurgia, só para a gente entender, a parte mais inferior aqui seria o tórax do paciente, a parte mais superior seria o queixo do paciente, aqui, a traqueia proximal, se eu continuar aqui para cima, eu vou até na boca do paciente, daqui para baixo, eu vou até o tórax do paciente. Esse paciente precisou fazer uma traqueoplastia, retirar um pequeno segmento da traqueia, precisei suturar o esôfago dele, e aqui o esôfago já está suturado, eu estou reconstruindo a traqueia desse paciente, com os fios na parede posterior e depois os fios na parede anterior. Aqui, durante a cirurgia, o paciente precisa de ventilar, não tem como ele ser entubado pela boca nesse momento, eu entubo o paciente pelo campo cirúrgico. Notem que a parede lateral da traqueia, de um lado e de outro, a gente não vê a traqueia bem, eu vejo a traqueia bem aqui na frente, nessa parte anterior, na parte lateral, anteriormente eu vejo aqui na parte lateral, eu não vejo a traqueia bem, por quê? Porque eu não disseco a traqueia ali, eu não mexo nela, porque a vascularização da traqueia vem pelos lados. Entubado, e aqui nós vamos ver a gente passando os pontos, é um fio bastante fininho que a gente usa, passando os pontos na parede posterior da traqueia, aqui ó, a traqueia distal, um tubo entrando na traqueia, e mais ao final da cirurgia, a gente já aproximando a traqueia, a gente aproxima primeiro a parte posterior, e depois a parte anterior, olha a parte anterior da traqueia aqui ó, a parte posterior já está pronta, agora a parte anterior, e ao final dessa anastomose, o anestesista entuba o paciente pela boca, e a gente ajuda o tubo a seguir o seu caminho. Então, esse aqui é o aspecto do paciente com um dreno, sempre que a gente manipula o isófago, a gente deve deixar drenado, ferida da cervicotomia, um catéter para alimentação do paciente, já que eu não queria que o alimento passasse pelo isófago dele, porque tinha muita estrutura, e algumas vezes o paciente fica com a cânula de traqueostomia, eu vou mostrar para vocês a anatomia interna da traqueia, então, eu vou olhar a traqueia por dentro, ver se tem algum problema, não tem nenhum problema, eu vou retirar a cânula de traqueostomia, a cânula de traqueostomia aqui com bastante secreção, eu tiro a cânula de traqueostomia, olho, a traqueia desse paciente está boa, está normal, então, eu posso retirar a cânula de traqueostomia com tranquilidade, e dar alta para esse paciente, aqui a gente olhando o bronco principal esquerdo e direito, já sem a cânula de traqueostomia, o paciente fica muito feliz. Lembrando um pouquinho da anatomia do esôfago, o esôfago é um órgão muscular, principalmente muscular, do sistema digestório, faz a conexão da faringe com o estômago, temos uma parte cervical, uma parte torácica, uma parte abdominal, o esôfago tem três constrições, uma constrição logo no seu início, uma constrição junto ao arco da horta e uma constrição junto ao diafragma. O esôfago total tem aproximadamente 25 centímetros e o esôfago se inicia em uma pessoa adulta mais ou menos a 22 centímetros dos incisivos centrais, mais ou menos a 17 centímetros dos incisivos centrais, é o início do esôfago. A vascularização do esôfago é proveniente dos vasos que passam junto a ele, então contribuem para a vascularização do esôfago. artéria tireoide inferior, artéria tireoide superior, um pouco menos, alguns pequenos ramos direto do tronco bracocefálico e para acessar o esôfago via cervical a gente entra pelo lado, a gente vai a partir da sua parte lateral. Lembrar que a glândula tireoide envolve a traqueia, aqui está a glândula tireoide marcada aqui, vou mudar para o apontador laser, para a gente conseguir mostrar a glândula tireoide envolvendo a traqueia, a glândula tireoide vai até do lado da traqueia, na sua parede lateral, e para a gente acessar o esôfago no pescoço, eu tenho que mobilizar a glândula tireoide, eu tenho que tirá-la da frente. Então, aqui a glândula tireoide, aqui é a região anterior do paciente, aqui é a região posterior, aqui é inferior, e aqui é superior. Mobilizando a glândula tireoide, a grande dica para facilitar isso, é a gente ligar e seccionar a veia tireoide média. A gente lembra que regularmente a gente tem a artéria tireoide superior e a artéria tireoide inferior. As artérias entram por cima e por baixo. Às vezes a gente tem uma artéria tireoide anima, que vem direto do tronco bracocefálico e entra por baixo da tireoide. Mas, de uma maneira geral, duas artérias de cada lado na tireoide. Artéria tireoide superior e artéria tireoide inferior. E veias nós temos três de cada lado. Veia tireoide superior, que vai drenar para o tronco tireolingo facial e, posteriormente, para veia jugular interna. Artéria tireoide inferior, desculpa, veia tireoide inferior, mas nós temos uma veia tireoide média. Então, o vaso tireoide médio é só venoso, não existe artéria tireoide média. Seccionando esse vaso, a gente tem uma facilidade de chegar aqui à veia tireoide média, foi seccionada, a gente tem uma facilidade de chegar ao esôfago. A cirurgia de esôfago, seja no pescoço, seja no tórax, ela é desafiadora porque o esôfago fica muito escondido. A gente tem que fazer uma dissecção muito bem feita para chegar ao esôfago e o esôfago é uma estrutura anatômica bastante difícil de ser manipulado. Vamos lembrar que o esôfago não tem serosa. então aqui o esôfago traqueia nervo laríngeo recorrente glândula tireoide sendo rebatida anteriormente o que facilita muito o acesso ao esôfago. Eu posso fazer um acesso via lateral como eu fiz nesse paciente aqui. Esse paciente aqui engoliu uma dentadura e ficou no esôfago dele, era um carnaval, ele não conseguiu e morava na zona rural. Ele ficou nove dias com a dentadura presa no esôfago cervical. Na verdade não era uma dentadura, era um era um pessoal chama de rote eu esqueci o nome correto. Enfim, é uma formação mais ou menos em U de metal e nessa formação tem os dentes os dentes artificiais. O metal enganchou ali no esôfago perfurou o esôfago perfurou a parte anterior do esôfago como ficou nove dias pela compressão ali na parede anterior do esôfago perfurou o esôfago em sua parede anterior mas também perfurou a parede posterior da traqueia. Então esse paciente chegou ao hospital com uma lesão de esôfago e traqueia por esse por esse dispositivo que ele usava na boca esse cote. Nesse eu fiz uma incisão cervical lateral mas eu gosto mais eu me sinto mais à vontade fazendo uma incisão cervical transversa porque eu consigo um campo mais amplo eu acho mais fácil mais confortável de operar dessa maneira esse paciente aqui teve uma lesão de esôfago a maior lesão de esôfago que eu já operei foram oito centímetros de lesão no esôfago lesão transmural cortou desde a mucosa até a muscular longitudinal do esôfago e foi difícil porque foi bem na transição do esôfago cervical para o esôfago torácico então eu fiquei na dúvida se eu operava pelo pescoço ou operava pelo tórax eu acabei operando pelo pescoço mas dei os pontos até no mediastino esse paciente tinha operado tinha feito uma colestectomia aberta com incisão em outro local em outro hospital não era o hospital que eu trabalho o cirurgião esqueceu uma compressa no abdômen desse paciente esse paciente evoluiu três meses depois da cirurgia retirada de vesícula ele evoluiu com plenitude pós-prandial comia um pouquinho já se sentia satisfeito emagrecimento e vômitos foi fazer uma endoscopia o endoscopista identificou uma compressa no interior do estômago o estômago acabou engolfando a compressa que estava na cavidade abdominal e aí o endoscopista optou por pegar a compressa com uma pinça e trazê-la para retirar a compressa pela boca mas no trajeto a compressa acabou lesando o esúfago um paciente é um senhor já tinha por volta de 80 anos mas esse paciente ficou bem esse paciente aqui muito interessante um paciente que tomou vítima de trauma por projeto de arma de fogo tomou 6 tiros dos 6 tiros um no pescoço tomou no tórax mas no pescoço e aqui a cirurgia dele foi a cervicotomia exploradora só para a gente se localizar aqui está a laringe a cartilagem tireoide vamos dizendo descendo a cricoide estaria mais ou menos por aqui traqueia e eu desceria para o tórax dele estou do lado direito aqui lado esquerdo por aqui veja bem que durante a cirurgia essa essa estrutura aqui é a traqueia e isso aqui que parece uma bolha de sabão é o balonete do tubo oro-traqueal então esse paciente teve uma lesão o projétil passou pela parte lateral direita e posterior da traqueia ele sai do lado do outro lado a gente vai lembrar que a parte posterior da traqueia se relaciona intimamente com o esôfago esse paciente teve uma lesão de traqueia e esôfago pelo projétil de arma de fogo então foi operado eu fiz uma traqueoplastia retirei essa parte da traqueia porque tinha perdido muito tecido traqueal consertei o esôfago e anastomosei a traqueia novamente esse paciente eu operei um sábado umas 3 horas da tarde mais ou menos é um vereador de uma cidade próxima a minha então aqui uma foto durante o procedimento cirúrgico a traqueia aqui já a traqueia quase a traqueia torácica finalzinho da traqueia cervical aqui em cima estaria cricoide traqueia o esôfago estaria aqui a gente não está vendo muito bem tem um pouquinho de está muito vermelho e o tubo orotraqueal passando aqui é só para mostrar como evoluiu foi esse paciente não foi aquele paciente da dentadura que eu falei que engoliu uma dentadura no pós-operatório ele evoluiu com uma fístula tráqueoesofágica então eu estou na traqueia do paciente olhando o bronco principal direito e as suas divisões o bronco lópus superior o bronco intermédio vou olhar o bronco principal esquerdo agora ok vou voltar e esse líquido essa espuminha que nós estamos vendo isso é saliva olha a saliva escorrendo aqui a saliva do esôfago que o paciente debutia da boca ia para o esôfago e caía na traqueia olha o orifício fistuloso aqui então estamos vendo a fístula e aqui uns fios que foram os fios da minha cirurgia ah mas esse paciente não precisou ser reoperado eu apenas melhorei a nutrição dele pedi para a equipe de nutrição aumentar o aporte calórico e proteico do paciente e a gente conseguiu olha aqui aqui nós estamos vendo os fios que eu utilizei na primeira cirurgia e e bem aqui nós estamos vendo a fístula traqueoesofágica então nós estamos vendo aqui a comunicação do esôfago com a traqueia o problema disso aí um dos grandes problemas quando esse paciente comia principalmente se fosse líquido que a fístula era pequena o líquido ia para a traqueia posteriormente enchia para o pulmão fazia uma irritação no pulmão uma pneumonite que poderia evoluir como uma pneumonia vou falar um pouquinho de alguns aspectos da da anatomia torácica estamos aqui com uma hora de apresentação estou conferindo aqui alguns aspectos interessantes não vou falar de toda a anatomia torácica só chamar atenção para um ou outro aspecto específico me propõe me disponibilizo a fazer mais uma apresentação Márcio para falar um pouco mais da anatomia torácica mas eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui primeiro chamando a atenção para a artéria pulmonar artéria pulmonar que a gente sabe que é proveniente do ventrículo direito se divide depois em artéria pulmonar direita e esquerda para ir para o pulmão levar o sangue para receber o oxigênio fazer a troca gasosa então aqui a artéria pulmonar se divide a artéria pulmonar direita que é mais longa e a artéria pulmonar esquerda que é um pouco mais curta a artéria pulmonar direita ela passa posteriormente a horta ascendente que aqui o autor no caso o Néter retirou a horta ascendente retirou a veia cava superior para a gente poder ver a artéria pulmonar direita então aqui a artéria pulmonar direita está aqui e vai para o pulmão direito aqui já a artéria pulmonar que vai se dividir em artéria pulmonar direita e esquerda mas nós não estamos vendo a artéria pulmonar direita aqui por quê? porque tem a horta e tem a veia cava um procedimento que eu posso fazer durante uma cirurgia se for necessário é separar a horta ascendente da veia cava superior para entrar no seio transverso e dissecar a artéria pulmonar direita por aqui é um procedimento é um procedimento tecnicamente complexo de fazer precisa de bastante treinamento mas que a gente demonstrou aqui em um cadáver na UF vamos ver aqui o coração envolvido pelo saco pericárdico vamos abrir o saco pericárdico aqui a gente vai começar a entender peguei o pericárdio de um lado peguei o pericárdio de outro lado a horta ascendente a veia cava superior está aqui entre as duas tem existe pericárdio estamos abrindo o pericárdio aqui com uma tesoura e ao abrir o pericárdio separando a horta ascendente para a esquerda e a veia cava superior para a direita ao abrir o pericárdio a gente chega à artéria pulmonar direita um sangramento grande proveniente do pulmão do lado direito pode ser controlado ou pelo menos parcialmente controlado com essa manobra então aqui a artéria pulmonar direita completamente isolada aí se eu quiser parar o fluxo sanguíneo na artéria ali eu paro e aqui mostrando a continuação da artéria pulmonar direita por trás da veia cava superior por trás da veia cava superior isso é uma dissecção no paciente vivo bastante perigosa complexa mas que é possível de ser feita e a artéria pulmonar e veia pulmonar superior direita falando um pouquinho das veias pulmonares eu vou chamar atenção para a veia de uma maneira geral as veias pulmonares para cada vaso arterial pulmonar eu tenho duas veias uma veia que vai pelo segmento e outra veia que vai entre dois segmentos a veia intersegmentar lembrando aqui da veia pulmonar superior esquerda drena todo o lobo superior esquerdo já a veia pulmonar superior direita ela vai drenar o lobo superior e o lobo médio eu estou chamando atenção para a veia pulmonar esquerda aqui superior porque eu gostaria de mostrar esse caso um paciente tabagista que apareceu com a radiografia não vamos entrar em detalhes radiológicos aqui tem muitos alunos mais no início do curso mas uma opacidade em toda metade ou um pouco mais que o terço superior do campo pleuro pulmonar esquerdo a investigação para a gente resumir o caso tinha era uma massa pulmonar do lobo superior esquerdo e essa massa invadia a artéria pulmonar direita olha aqui olha aqui como o tumor que é toda essa massa cinza faz uma chanfradura na artéria pulmonar esquerda a opção para esse paciente a princípio seria retirar todo o pulmão por quê? porque a artéria pulmonar esquerda está invadida pelo tumor então eu teria que tirar aquela artéria suturá-la e aí o pulmão perdendo a artéria a sua artéria pulmonar eu faria uma pneumonectomia retirada total do pulmão ou eu poderia tentar tirar o tumor tirar um pedaço da artéria tirar um fragmento da artéria e suturar a artéria pulmonar novamente uma sutura arterial uma sutura vascular torácica da artéria pulmonar esquerda com um detalhe com o coração batendo então aqui é uma demonstração isso aqui seria a artéria pulmonar esquerda que vem pro pulmão vai entrar no pulmão com seus ramos aqui o bronco principal esquerdo isso aqui é só uma demonstração de um livro que a gente interromperia a programação eu que operei esse paciente já tenho alguns anos já a programação seria interromper o fluxo arterial na artéria pulmonar esquerda retirar o tumor retirar o lobo superior direito do paciente mas retirar também um pedaço da artéria pulmonar esquerda e assim foi feito então vamos olhar com calma essa fotografia aqui o que eu vou mostrar pra vocês isso aqui é uma pinça que está lá na artéria pulmonar esquerda junto muito próximo do coração o pulmão está aqui está afastado a artéria pulmonar vem do coração se continua aqui então esses tubinhos aqui por dentro desses tubos tem um fio esse fio envolveu segmentos da artéria pulmonar aqui como se fosse esse clamp aqui pra obstruir o fluxo e aqui em cima eu estou com a minha pinça isso aqui é um clamp vascular chamado clamp de Satinsky isso aqui é um instrumento que a gente faz na hora da cirurgia eu chamo de RUMEL mas o nome não é importante não importante é dizer que a gente pegou a artéria pulmonar e interrompeu o fluxo dela aqui está o lobo superior esquerdo do paciente que será retirado e o tumor que a gente não consegue ver ele tão bem aqui mas a gente vê que aqui o tumor se confunde com a artéria eu não consigo ver a artéria bem aqui aqui eu estou vendo aqui em cima não então eu tiro esse lobo pulmonar e tiro um pedaço da artéria e aí o pedaço da artéria retirado está aqui a artéria está aberta eu terei que suturar a artéria então aqui passando fazendo uma sutura foi uma sutura de aproximadamente uns 3 centímetros chamado arterioplastia pulmonar aqui só para a gente lembrar que a veia assim como a artéria pulmonar na esquerda que eu vou mostrar mais uma vez as veias pulmonares superior e inferior esquerda elas têm um trajeto dentro do pericardio e um trajeto fora do pericardio como aquele tumor era muito grande ele invadia as veias eu precisava abrir o pericardio do paciente está aberto aqui então aqui eu estou vendo o coração o miocárdio isso aqui é uma artéria coronária aqui é o ventrículo esse aqui é o ventrículo esquerdo do paciente átrio esquerdo a artéria pulmonar nesse paciente é um outro paciente não é o caso que eu acabei de mostrar não a artéria pulmonar aqui ó suturada eu fiz uma sutura na artéria pulmonar é uma retirada total do pulmão então é uma pneumonectomia e aqui está a veia pulmonar superior esquerda com um fio passado por ela por que que eu precisei abrir o pericardio porque por fora olha o pericardio aqui ó está grudado no pulmão não é isso? mas olha que essa parte do pulmão está um pouco branca na verdade o pericardio não está aderido ao tumor na verdade mesmo ele não está aderido ele está invadido pelo tumor então eu preciso retirar esse pericardio e fazer uma ligadura da veia pulmonar superior esquerda intrapericárdica então aqui é o vídeo vou mostrar dois pacientes para vocês aqui eu abri só um pouquinho o pericardio só um pouquinho quase não dá para ver o coração estou vendo o pericardio e vou passar a veia pulmonar superior a veia pulmonar superior esquerda está sendo isolada estou passando o meu instrumento que é uma pinça tipo mixer pela veia pulmonar superior esquerda eu não sei se está com som aí para vocês no vídeo esse aí é o outro cirurgião que estava me atrapalhando aqui na hora mostrando o pericardio o pericardio aberto e vamos ver um próximo vídeo porque aqui nesse vídeo fica um pouco mais fácil de ver o pericardio aberto o miocardio ventrículo esquerdo o átrio a artéria pulmonar aqui em cima suturada eu suturei sutura manual e aqui a veia pulmonar superior esquerda sendo mobilizada não é a parte mais difícil da cirurgia a parte mais difícil é suturar a artéria pulmonar com o coração batendo é uma sutura que se não ficar boa o paciente vai sangrar direto um sangramento direto do ventrículo direito não aqui isolando a veia pulmonar superior esquerda olha a artéria pulmonar aqui eu estou mostrando ela uma cirurgia e um garoto de 7 anos de idade que tinha uma doença neurológica olha que ele toda a musculatura toda atrofiada uma doença neurológica na verdade uma hipóxia periparto um paciente com uma paralisia cerebral que hoje a gente chama de hipóxia periparto esse paciente veio para mim de outra cidade porque ele foi para o hospital estava em casa foi para o hospital por conta de uma pneumonia chegando no hospital estava com um quadro infeccioso com uma pneumonia e esse paciente tinha uma hérnia de hiato o que é uma hérnia de hiato? quando o estômago sobe para o mediastino passando pelo hiato esofágico e o estômago desse paciente fica lá no mediastino nesse garoto tinha uma hérnia de hiato grau 4 mas precisamos entrar em detalhes sobre isso agora não enfim quando os médicos em outra cidade que era no município de Viçosa quiseram passar uma sonda nasogástrica para alimentar o garoto já que ele não estava se alimentando via oral entretanto ao passar essa sonda nasoenteral como é dizendo uma sonda nasoenteral infelizmente houve um acidente e começaram a alimentar eu vou falar do acidente daqui a pouco então passaram a sonda e começaram a alimentar a entrar a dieta enteral fizeram um raio-x de tórax no dia seguinte porque esse paciente apresentou uma dispneia e viram que esse paciente apresentava um derrame pleural foi feita uma tomografia uma endoscopia no final das contas o que aconteceu a sonda nasoenteral perfurou o estômago do garoto e foi para a cavidade pleural desse paciente então aqui vamos com calma aqui a parte é o tórax anterior do garoto aqui a parte posterior a coluna dele estaria mais ou menos aqui o ombro do garotinho estaria aqui o quadril do garotinho estaria aqui e aqui a sonda nasoenteral perfurando o estômago e indo para a cavidade pleural então ele fez uma fístula gastro pleural olha a sonda nasoenteral aqui a cavidade pleural do garoto tá um caso que não é muito fácil de ser tratado eu operei esse paciente em UBAR já tem alguns anos mas evoluiu bem graças a Deus evoluiu bem mostrando aqui só para falar um pouquinho de cavidade pleural um paciente que vítima de trauma por estilhaço de granada esse paciente aqui eu atendi no hospital federal de bom sucesso tá com dreno de tórax muita lesão mas a lesão torácica dele não foi tão grave foi um hemotórax moderado que ficou bom com dreno um paciente vítima de um de uma ferida por projeto de arma de fogo um projeto de arma de fogo de alta velocidade um tiro de fuzil que não entrou no tórax não entrou na cavidade torácica só passou por tecidos moles mas destruiu a parede torácica é aqui eu só gostaria de mostrar para vocês falando um pouquinho da anatomia da cavidade pleural de um procedimento que a gente pode fazer quando há um derrame pleural que é uma toracocentese retirada do líquido pleural aqui eu vou fazer uma toracocentese e uma biópsia da pleura a gente vai lembrar que a cavidade pleural anteriormente ela chega até aproximadamente a oitava costela lateralmente na linha axilar média até a décima costela e posteriormente na linha escapular até a décima segunda costela então como a cavidade pleural ela é mais baixa posteriormente eu prefiro se possível fazer uma toracocentese entrar com a agulha lá atrás na parede torácica posterior que é onde o líquido se acumula pela gravidade vamos lembrar que se possível eu sempre tento entrar com a agulha pela borda superior da costela a gente guarda só assim borda superior da costela só isso o suficiente porque na borda inferior da costela é por onde transita principalmente a artéria intercostal veia intercostal e nervo intercostal na borda superior pode ter um raminho dos vasos intercostais mas muito menorzinho e muito menos perigoso então esse paciente tinha um derrame pleural estava na posição sentado pela gravidade eu quero que o líquido escorra eu faço uma anestesia local funciono para eu ver se eu estou no lugar certo estou veio o líquido pleural eu retiro o líquido pleural vou mandar para a análise e vou fazer uma uma biópsia pleural com essa agulha chamada agulha de cop ela é como um anzol que ela vai pescar a pleura do paciente estou entrando na cavidade pleural do paciente retiro o líquido que está na cavidade pleural isso vai dar um alívio para o paciente mas eu quero enviar esse líquido para a análise e faço também uma biópsia pleural sempre na borda superior da costela para evitar uma lesão de vasos intercostais então existe uma técnica a gente não precisa entrar muito em detalhes sobre a técnica eu retirei um fragmento da pleura do paciente aqui a técnica da drenagem pleural aqui eu quero inserir um tubo um dreno torácico que vai ficar dois dias três dias uma semana no paciente faço uma anestesia local fiz a anestesia local muito bem faço uma pequena incisão sem entrar em muitos detalhes da técnica aqui eu puncionei com a própria agulha que eu fiz a anestesia veio o ar já nessa punção vem sangue um hemotórax eu faço uma divulsão dos tecidos para posteriormente introduzir o dreno pleural a introdução do dreno pleural na cavidade na cavidade pleural do paciente para esvaziar a cavidade pleural ou de líquido ou de ar ar eu estou esvaziando o pneu otórax líquido eu estou esvaziando algum tipo de derrame pleural como a gente vai mostrar nesse vídeo eu introduzi o dreno torácico esse dreno fica submerso um pouquinho de líquido se esse paciente tiver ar tiver um pneu otórax vai fazer borbulhas nesse líquido já se esse paciente tiver um derrame pleural por exemplo sangue o frasco vai se encher de sangue aqui é uma visão por vídeo cirurgia da cavidade pleural é uma cirurgia de simpatectomia que eu fui lá na parte posterior da cavidade pleural próximo à coluna e com o bisturi elétrico eu quero seccionar o nervo da cadeia simpática torácica é um procedimento cirúrgico que a gente faz por exemplo é quem tem um suor em excesso nas mãos ou na axila tá eu estou vendo a cavidade pleural aqui o pulmão o paciente está ventilando apenas o pulmão contralateral e aqui o anestesista está insuflando o pulmão desse lado que eu estou operando é interessante que aqui eu opero com um pneumotórax mas o pneumotórax do paciente pode ser espontâneo o paciente pode ter por exemplo bolhas no pulmão como foi o caso desse garoto que eu operei há poucos meses atrás filho de um médico aqui da cidade de Ubar esse paciente tinha uma bolha pulmonar que a gente vai ver olha uma bolha pequena bolha pulmonar essa bolha ela estourou estourou vaza ar vazou ar dentro da cavidade torácica pneumotórax então o tratamento é a retirada dessa parte do pulmão aqui eu estou usando um 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 material que retira uma parte corta e costura ao mesmo tempo aqui eu estou olhando para a cavidade pleural mediastino do paciente daqui as pulsações do coração sendo transferidas e ao final da cirurgia eu jogo um líquido olha aqui estou jogando um líquido que nesse caso aqui é nitrato de prata porque eu quero causar uma reação inflamatória e fazer uma pleurodese ao final da cirurgia eu deixo um dreno de tórax para esvaziar o restante do ar e do líquido que ficou aqui e esse paciente estará é estará curado aqui mostrando o dreno de tórax estou olhando para a cavidade pleural do paciente o dreninho por último é uma uma senhora que chegou falando comigo que o filho dela estava com um tiro no coração claro que eu não acreditei mas quando eu fui ver o paciente tinha um pequeno orifício aqui o paciente estava estável hemodinamicamente estável isso aqui é um orifício de projeto de arma de fogo lembrando vou mostrar esse slide daqui a pouco vocês vão entender por quê eu gostaria de lembrar a relação do esôfago o esôfago fica em íntimo contato com a parte posterior do coração que aqui é o átrio esquerdo do paciente claro que aqui é recoberto pelo pericardio mas o átrio esquerdo fica em íntimo contato do esôfago e aqui embaixo aqui embaixo a gente está vendo por transparência em azul vou tirar o laser ponte a gente vai ver aqui um azul discreto a veia cava inferior o projétil parou aqui encostado no coração eu fiz uma tomografia e o projétil está aqui então tem um projétil a veia cava inferior desse paciente está aqui eu não infelizmente eu não peguei a tomografia com contraste venoso daria para ver melhor essa aqui está sem contraste não é o ideal mas claro que ele fez um contraste venoso também a veia cava está aqui o átrio esquerdo está aqui o esôfago está aqui um pequeno derrame pericárdico eu não sabia se esse projétil estava dentro do átrio ou só na parede do átrio então foi feito um ecocardiograma transesofágico o colega da cardiologia passa o aparelho de ecocardiograma pelo esôfago e através do esôfago ele olha para o coração do paciente e o colega me diz olha esse projétil parece que ele está na parede do átrio atravessando está quase dentro do átrio como se está metade para dentro do átrio metade está para fora do átrio se tirar esse projétil daí vai ter um furo no coração tira ou não tira esse projétil a literatura mundial é muito pobre nesse tipo de relato não é todo mundo que tem um projétil de arma de fogo agarrado no músculo cardíaco então não existe uma experiência no mundo sobre isso a minha opção foi retirar conversei com alguns cirurgiões muito experientes e a opção foi retirar por quê lembra daquele paciente que o colega esqueceu uma compressa na cavidade abdominal o estômago engolfou aquela compressa aquela compressa foi para dentro do estômago isso provavelmente iria acontecer com esse projétil o projétil provavelmente ia para dentro do átrio esquerdo átrio esquerdo ventrículo esquerdo a horta ia parar em alguma artéria periférica podendo ir até mesmo para uma alguma artéria da cabeça levando ao acidente vascular encefálico alguma artéria do membro levando a uma isquemia arterial então eu optei por retirar esse projétil aí aqui é a cirurgia um garoto de 19 anos aqui o pericárdio aberto nesse momento tinha acabado de retirar o projétil durante a retirada do projétil foi muito era bastante estressante não dava para filmar não dava para mostrar mas a gente estava preparado para colocar um clamp no átrio esquerdo do paciente e suturar o átrio se necessário fosse aqui a gente vê o pericárdio aberto tá e aí a gente vai afastar o coração vamos afastar o coração para para mostrar aqui onde o projétil estava o pericárdio aqui mostrando como o pericárdio foi aberto então a gente afasta o coração e o projétil estava lá atrás lá atrás no coração a gente conseguiu retirá-lo sem nenhum acidente ainda bem que é só para mostrar a região onde estava o projétil de arma de fogo então é isso que eu gostaria de falar foi uma aula um pouco longa deixa eu ver aqui gastamos uma hora e 18 minutos gostaria de abrir se alguém tiver alguma dúvida eu agradeço a paciência de vocês e a presença de vocês numa sexta-feira à noite não é mole um abraço a todos reforçando aqui o meu agradecimento ao Márcio e a todos os meus grandes amigos que eu tenho prazer de rever aqui e a minha gratidão a eles como eu disse no início da aula e aí a gente